A Escola Percursos é um projeto educativo alternativo onde todos os anos chegam cerca de 90 crianças e jovens em risco de abandono escolar. Chamo-me Alexandra Garcia e tenho 19 anos. Yuri Corder, 18 anos. Érico Ponte, tenho 20 anos. Nos Açores, o abandono escolar continua a ser uma realidade de muitas crianças, como o Érico que trocava os livros pela lavoura e o Yuri que fugia para ir jogar futebol ou a Alexandra que preferia passar as tardes no jardim. Eu ia para lá para fazer coisas que não eram do meu interesse, não eram do meu agrado. Então eu limitava-me só a pedir ao meu pai que me deixasse no portão da escola, que me ficava de frente para o Jardim Antônio Borges. Eu só atravessava o caminho, ia para o Jardim Antônio Borges, fumava os meus cigarros todos os dias, tudo ao dia, os meus charros. E depois chegava a hora, ia-me embora para casa e fazia como se tivesse estudado o dia inteiro. Entretanto comecei a trabalhar com os 14 já quase nos 15, mas estava trabalhando. Eu estava trabalhando com o ponto de lavoura e isso, para meter um dinheiro em casa. Pego, era 5 anos à semana que eu estava ganhando praticamente. E um garrafão de 5 litros de leite, ainda me lembro. Um garrafão de 5 litros de leite acabou de sair da boca, hein? Depois fui sempre, até fiquei na propriedade, estou a dizer-te. Fui sempre perdendo o ano, sempre perdendo os anos relativos com as fotos. Portas, portas, às vezes eu também faltava por lazer. Lazer, queria me extrair, queria divertir com os amigos. Coisas que eu costumo fazer nos meus tempos livres, jogar futebol, sair com eles, ir de repetir etapas de cena num dia ou outro, de inverno, que às vezes faça sol. Coisas assim, por exemplo. E depois também via muitos amigos meus, não boas influências, mas que andavam lá fora a faltar. E aí depois olhava da sala e dizia tipo, pô, e é que tu eu levando aqui ganda seca? E eles estão todos lá fora a brincar, não sei o quê. Por isso faz-me também desmotivar um bocote. Na Percursos, há alunos com idades entre os 14 e os 25 anos que não tiveram sucesso no ensino regular. Muitos deles já estão em abandono escolar. Quando dizemos abandono, dizemos aqueles jovens que não conseguem estar na escola. Geralmente no primeiro período faltaram, no segundo já nem sequer aparecem. Faltaram, ficaram nos corredores, faltaram, não foram um dia, dois dias, não foram uma semana. E no segundo período já não estão aí. Para alterar a situação, o Governo Regional está a tomar medidas. A educação, no final do ano letivo, na preparação do seguinte, acompanha as matrículas de todos os alunos, depois fazendo um filtro relativamente a todas as situações de alunos que não tenham completado o ensino secundário e que entretanto tenham desaparecido do sistema. E depois faz-se a articulação com o emprego e a qualificação profissional, faz-se um acompanhamento desses jovens, um contato a esses jovens, para lhes facultar uma panóplia de respostas que o sistema público tem. A Escola Percursos, em Ponta Delgada, é um desses projetos. O que acontece nestes miúdos é um bocadinho isso. Às vezes, aparentemente, parece que não querem mais, mas também não lhes foi oferecida experiências que os fizessem querer algo diferente. E parecem só desinteressantes. Tê-los aqui regularmente é fantástico, porque se eles não viessem, estavam num mundo muito diferente. Estavam onde? Na rua. Fazer, sei lá, posso dizer, consumos, posso dizer outras atividades que não seriam as mais corretas. Aqui, acho que a gente nem sequer pode dizer que são Percursos. Acho que tratamos mais como se fossem amigos, até. Estão sempre aqui com a gente, estão sempre disponíveis para tudo, falam com a gente, riem com a gente, fazem tudo e mais alguma coisa com a gente. O meu projeto de futuro é, literalmente, concluir o Nuno. Como eu não nasci num berço de dinheiro, como a gente cá diz, vou trabalhar muito para conseguir obter os meus objetivos. E depois, se um dia tudo der certo, gostava de fazer a vida lá fora. Depois eu disse, na escola, depois eu tento de novo, para quando tiver a possibilidade. Quando tiver estável, eu tento outra vez a escola. Atualmente, eu tento. A Percursos é um projeto educativo alternativo nos Açores. Entre outros espaços, a escola possui um estúdio de som, onde os alunos podem gravar músicas e podcasts, e uma grande sala para aulas de expressão dramática. Obrigado. 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 Obrigado.